É galera, deixaram o homem chegar, agora vai ter que segurar ele nessa reta final. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, se ainda não deixou o like, já deixa o like logo no início pra dar aquela moral maravilhosa. Fala galera, estamos aqui dia 1º de abril, primeiro dia do mês, como vocês bem sabem, é dia da nossa atualização da corrida pra MVP. Cara, aqui no canal eu tenho feito desde o começo da temporada, mês a mês, a nossa corrida pra MVP, que como eu sempre falo é a corrida de MVP mais justa e honesta que você vai ver, porque eu levo em conta o que cada jogador fez mês a mês. Corrida de fevereiro tá aqui no ar, se você não viu, vale a pena dar uma olhada, é só olhar aqui na playlist e hoje irei trazer a atualização da corrida de março. Qual foi o melhor jogador do mês passado, cara? E, só pra deixar bem claro, essa vai ser a penúltima corrida pra MVP, cara, porque a última vai ser depois do dia 10 de abril, que é quando a temporada regular da NBA termina e eu vou trazer a última e definitiva corrida. Então, essa aqui, irmão, já vai decidir muita coisa, por isso que é muito importante você ficar comigo até o final do vídeo. Mas antes de eu trazer os 3 melhores jogadores do mês de março e trazer a atualização da corrida, eu tenho um recadinho super rápido pra você, cara. Então, escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Tá lá no League Pass, você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, cara. Tá aí na tela como que está a corrida hoje, né, cara? Temos aí em primeiro lugar o Joel Embiid com 28 pontos, em segundo o Stephen Curry com 25 e em terceiro o Kevin Durant com 24. Se você tem dúvidas sobre como que está funcionando a pontuação, assista os outros vídeos, né, assista as outras corridas, que aí você vai entender melhor. E aí, estamos aqui hoje pra trazer os 3 melhores jogadores do mês de março, cara. Velho, foi muito difícil, tá, decidir os 3 melhores porque tiveram muitos jogadores se destacando. E eu já vou deixar muito bem claro, hein, Joel Embiid não está nessa corrida. Joel Embiid não está entre os 3 melhores do de março, eu já quero falar isso logo de cara, já pra dar aquela polemizada. Então, vamos lá, sem muita enrolação, vou começar logo com o terceiro melhor jogador do mês de março, que vai ser o astro do Boston Celtics, Jason Tatham, cara. Jason Tatham teve um mês de março muito bom, cara, muito bom coletivamente e individualmente, cara. Individualmente, o Tatham teve média de 32,8 pontos, 6,6 rebotes e 4,9 assistências, cara. E coletivamente, o Tatham foi maravilhoso, né, cara. Com ele, o Boston Celtics conseguiu 11 vitórias e apenas 2 derrotas, cara. Chegando a liderar a Conferência Leste. Lembrando que no começo do mês de março, o Celtics entrou em 11º e terminou o mês de março estando no top 3, cara. E graças a grandes atuações de Jason Tatham. Ele teve 3 grandes jogos nesse mês de março, inclusive, o melhor desempenho individual foi do Jason Tatham. Começando, né, ele teve um jogo de 37 pontos contra o Memphis Grizzlies. Um jogo de 54 pontos contra o Brooklyn Nets. Essa, pra mim, foi a melhor atuação individual de um jogador nesse mês de março. E, recentemente, teve um jogo de 34 pontos contra o Minnesota Timberwolves, cara. Acho que se a gente fosse juntar desempenho individual com desempenho coletivo, O Tatham, com certeza, seria um dos melhores, se não o melhor. Mas, teve um cara que teve um desempenho individual ainda mais dominante do que o Tatham e um coletivo tão bom quanto. Por isso que o Tatham vai ficar aqui na terceira colocação. Em segundo lugar, temos o pivô do Denver Nuggets, Nicola Jokt, cara. O Jokt, coletivamente, ele não foi tão brilhante assim, cara. Conseguiu 9 vitórias e 6 derrotas com o Denver. Mas, as atuações individuais dele e as médias do Nicola Jokt são, simplesmente, fantásticas, cara. Então, não tinha como o Jokt ficar fora desse top 2. Simplesmente, não tinha como, né. Nesse mês de março, o Jokt teve médias de 29,9 pontos, 12,7 rebotes, 7,9 assistências, 1,7 roubos de bola e 1,4 bloqueios, cara. São médias maravilhosas. São médias incríveis, médias de um MVP como é o Jokt. Muita gente se esquece, né. O Jokt é o atual MVP, né. Ele teve 3 atuações, pra mim, brilhantes, brilhantes nesse mês. Ele teve um jogo de 46 pontos, 12 rebotes e 11 assistências contra o New Orleans Pelicans, um jogo absurdo dele. Ele teve um outro Triple Double de 32 pontos, 15 rebotes e 13 assistências contra o Golden State Wars em sequência, né. Depois do jogo do Pelicans, ele já meteu esse outro Triple Double. E o mais recente foi um Triple Double com 26 pontos, 19 rebotes e 11 assistências contra o Hornets, cara. Foram esses 3 Triple Double que ele teve nesse mês de março e foram 3 atuações simplesmente brilhantes, né, cara. E graças ao Jokt, o Denver vai ir pro playoff. É muito difícil a gente imaginar o Denver fora do playoff nessa temporada, totalmente por conta do Nikola Jokt, cara. Impressionante o nível de atuação dele. A temporada inteira do Jokt foi muito boa, mas acho que em nenhum mês ele foi tão bom quanto nesse mês de março. Por isso que nesse mês de março, Jokt fica aqui na segunda posição. Porque o primeiro lugar, cara, pra mim é unânime, tá. Pra mim, o jogador que melhor uniu a atuação individual com o desempenho coletivo foi o Yannis Antetokounmpo. Cara, o Yannis foi dominante nesse mês de março. Simplesmente isso. Simplesmente ele foi o jogador mais dominante da NBA nesse mês de março. Em dezembro e em janeiro, por exemplo, a gente teve o Embiid e o Jameran sendo esses caras dominantes, né. Sendo esses caras que dominaram totalmente a NBA. E nesse mês de março foi o Antetokounmpo. Uma atuação... Atuações, simplesmente, brilhantes. Coletivamente, a gente viu um Bucks que tava levando a temporada na marcha lenta, tava ali no top 5. Chegando a brigar hoje, né. Briga pela liderança no leste. Foram 10 vitórias e apenas 2 derrotas e vitórias simplesmente incríveis que não aconteceriam sem o Antetokounmpo. Em março, Yannis teve média de 33,3 pontos, 12,8 rebotes, 4,8 assistências, 1,3 roubos de bola e 1,5 bloqueios. Cara, dominância, né, do lado defensivo e do lado ofensivo. Simplesmente uma dominância absurda. Inclusive, ontem contra o Sixers, Yannis quebrou o recorde e se tornou o jogador com mais pontos na história do Milwaukee Bucks. Simplesmente bizarro. E ele teve, cara, 4 atuações, pra mim, absurdas, de aplaudir de pé. Ele teve um jogo de 34 pontos e 16 rebotes contra o Chicago Bulls. Bucks venceu. Teve um jogo de 43 pontos e 12 rebotes contra o Hawks. Bucks venceu. Teve um jogo de 40 pontos e 14 rebotes contra o Sixers. Esse foi mais recente. E, né, o Bucks venceu, inclusive, com o Yannis dando um toco decisivo no Joel Embiid. E, né, o último grande jogo dele ontem, 44 pontos e 14 rebotes contra o Brooklyn Nets com, né, o Bucks vencendo. E ele matando a bola de três pra levar o jogo pra prorrogação. Cara, acho que não tem nem muito o que questionar. Mas, sendo bem sincero, o Yannis, ele não liderou a corrida de MVP aqui do canal em nenhum momento nessa temporada. Porque ele tava indo muito bem, só que o Bucks ainda tava na marcha lenta. Nesse mês de março, tudo se uniu. E a gente teve um jogador extremamente dominante e, pra mim, inquestionável como o melhor no mês de março. Então, corrida no mês de março fica da seguinte forma, né, cara. Yannis tentou cumprir em primeiro lugar. Em segundo lugar, Nicole Okic e em terceiro, nosso querido Jason Dayton. E atualizando vocês sobre como que tá a situação atual da corrida de MVP, tá aí na tela. O top 3 não mudou nada, né, cara. Mesmo com o Embiid não pontuando, ele continua na liderança. Em segundo lugar, temos o Stephen Curry. Em terceiro, o Kevin Durant por tudo que eles fizeram nos primeiros meses. Isso faz muita diferença, mas podem ter mudanças aí nesse top 3 na próxima corrida, cara. Lembrando, essa é a penúltima corrida pra MVP aqui do canal. A última vai ser depois do dia 10 de abril, quando a temporada regular acabar. E então, os jogadores têm pouco tempo, cara. São 10 dias aí pra eles mudarem a situação aqui da corrida de MVP do canal Switch TV BR. Que, como eu gosto de dizer, é a corrida de MVP mais honesta e mais justa que tem. Então, ficou assim. Embiid continua liderando a corrida, mas nesse mês de março não teve jeito. E Anis foi o melhor jogador. Agora é o momento que você adora, né? É o momento de você discordar de mim. Se você discorda, comenta aqui qual foi o seu top 3 nesse mês de março. Qual foi o melhor jogador, na sua opinião, no mês de março. Deixando muito bem claro que eu tô levando em consideração o mês passado. Somente o mês passado. Então, comente. Quem foi o melhor no mês de março pra você? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like. Quer conferir mais conteúdo? Não quer perder nada aqui no canal? Se inscreve, então. Porque assim você fica por dentro de tudo. E não é pouca coisa que sai no canal, cara. Então é muito importante a sua inscrição. E no mais é isso, viu, gente? Obrigado mesmo a você pela sua audiência. Tá, tamo junto. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.